Caio na besteira de deixar ela falar comigo Como podia acreditar que eu seria apenas um amigo? Não deu o valor e a atenção que ela sempre mereceu Não deu outro aconteceu, a sua chance morreu E eu vi ela ali, tão linda, parada sorrindo pra mim Não fiz lido às vezes e fiquei com essa gata até o fim E hoje eu vejo você Tentando imaginar O que fazer Não adianta Não tem como separar Eu e ela A mais perfeita combinação Tão bela Transformando o seu amor em canção Não tenho dúvidas, fazemos um pro outro O infinito aplaudiu Eu e ela Amor que ninguém conseguiu compreender Mas que era Marcado pra acontecer E a minha vida então passou a ter sentido E ela comigo já não corre mais perigo Tentei expressar, busquei explicar Encontrar a palavra certa pra descrever Mas não consegui encontrar Você é muito mais do que palavras podem dizer Dizendo aquilo que sempre sonhei O melhor dos meus sonhos realizei E deixei de ser eu pra viver nós dois E você encontrei a palavra Eu e ela A mais perfeita combinação Tão bela Transformando o seu amor em canção Não tenho dúvidas, fazemos um pro outro O infinito aplaudiu Eu e ela Amor que ninguém conseguiu compreender Mas que era Marcado pra acontecer E a minha vida então passou a ter sentido E ela comigo já não corre mais perigo Eu e ela A mais perfeita combinação Tão bela Transformando o seu amor em canção Não tenho dúvidas, fazemos um pro outro O infinito aplaudiu Eu e ela Amor que ninguém conseguiu compreender Mas que era Marcado pra acontecer E a minha vida então passou a ter sentido E ela comigo já não corre mais perigo E a minha vida então E a minha vida então passou a ter sentido E a minha vida então passou a ter sentido Obrigado.